E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar na conta do Vulgo Rato, que foi o vencedor dos bits de anteontem. Ontem ele dormiu, vamos depositar hoje. Cupom CALVO, 30% de bônus. R$ 150 vai virar R$ 195, porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. Ah, mano, hoje eu tô... Foda-se, eu quero uma faca de 500 dólar pra ele. Tem Gama Doppler? Porque hoje o sorteio diário pra quem depositou ou pra quem depositar no csgo.net é uma faca Gama Doppler. Aqui, ó, Gama Doppler. R$ 750. Hum, é isso. R$ 750. Cada tirinho R$ 750 dólar. R$ 1,20%. Nossa, beitou pra caralho. Uma skin verde, né? Quanto custa R$ 4,20% aqui, velho? Ai. Foda-se que é poucas... Tipo, poucas tentativas, né, velho? Fê! Fê, 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 fê. Fê! Vai friando, vai friando, vai friando, vai friando, vai friando. Paga! 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 Iuhu! Nem precisava de toda essa chance. Essa é a verdade. 9,98, mas foda-se Tá lá, 4,20 Pô, rola Ai, ela não tá disponível Mano, 150 dólares já virou uma gama Dópla de 417 dólares Que tem como trocar por outra parada Mas deixa eu ver um negocinho primeiro 5, 3%, 1 2 3 19 20 Quero uma luva, luva verde Aqui, verde, tem que ser com 4,20 Só que eu não esquipei com 4,20 Esquipei com 3 Coloca 4,20 de saldo Verdade, aí, dá bom 4,20 de saldo, tem 4,20 Tá valendo, tá na regra Então, toma Que isso, irmão É 4,20, bó Não, não, não Vamos, caralho Quantos doos já? 500 dólares E olha o provébile 9,909 Nem precisava de tudo isso Mas foda-se Bora, parabéns, vulgo rato Quem que tomou cartão amarelo hoje no jogo do Brasil? Quem que foi que tomou? Fala pra mim, ó aqui, ó Calvo Irmão, hoje é um bagulho Hoje é calvo, porra Cupom calvo 30% de bônus no seu depósito Apenas Sorteio diário de hoje Pra quem depositou no dia 24 Pra quem depositar até o final da live É simplesmente uma baioneta Gama Doppler Phase 3 de 6.500 reais Todos os dias é um sorteio diário diferente Tem também o sorteio mensal Que é o Macau Wild Lotus Mais uma Glock Emerald Mais 10 facas Gama Doppler E também tem o sorteio especial Que é de uma Alp Medusa Que será sorteada no dia 30 Pra quem depositou do dia 10 Até o dia 30 do 6 Respira Um Dois Seis Ah Nossa, na bitola, hein Calma aí, eu quero 20 head Um Dois Um Dois Três Sete Oito Que que é isso, porra? Não tô conseguindo nem esquipar head, irmão Um Que que é isso, irmão? Tá de sacanagem? Porra, se eu não tivesse esquipando head E nós tava com um milhão de dólares, porra Um Dois Três Doze Treze Paga Um Dois Três Quatro Dezenove Vinte Cem dólares Outa luva Outa luva Fé Parou Vamos querer pagar Vamos querer pagar Acelerou Gastou a sorte toda em skin de 5 doll Mas ganhou uma faca de 400 e poucos doll pra ele Toma 6% então É, não veio Mas também, né, né, né Aí, velho E aí, qual faca não é pega? Pega a primeira faca, eu nunca tive ela Tá lá Ele quer uma Huntsman Marble Feio Mano, 150 doll Deu bom demais Chegou a faca Ela veio Minimalware Vale a bagate... Tá errado Vamos ver aqui Histórico de venda 2.600 2.500 2.400 Aqui o cara O cara meteu 9.000 reais Aqui Não vende nunca Vai chegar também Uma P250 Aqui Imperial Dragon Pra ele Minimalware 5 dólares Que em real Isso dá 28 reais 28 reais Da P2000 Mais 463 Da luva 33 da Alpe 27 da AK Aug 27 E a faca aqui Que não é 9.500 Nem fodendo A gente viu ali Tem histórico de venda dela Faca Minimalware Oscila muito o preço Por quê? Porque faca Minimalware Nessas daqui Marble Fade Fade Etc Elas são mais raras Que as Factory New Só que ao mesmo tempo Ela sendo mais rara Ela tem liquidez menor Porque tipo A galera pede mais caro Uma skin Minimalware E quando a pessoa vai comprar Ela prefere comprar Uma Factory New Tem muita pouca gente Que se importa na raridade Que tem uma skin Minimalware A pessoa vai no Factory New Que se foda De qualquer forma É uma faca que vale Seus 2.500 reais Tranquilamente Sendo assim Ganhamos 3.078 reais 570 dólares Depositando A bagatela De 150 Ama Olha a faca Dentro do jogo Não muda nada Da Minimalware Para a Factory New Inclusive Se for uma Factory New 0.06 0.05 É muito leve A diferença Da Minimalware Para a Factory New O que faz a Minimalware Ser mais cara Que a Factory New É a raridade Vamos dar o exemplo Dessa faca Do próprio inscrito A Hunt Me Marble Fade Existem no total 11.853 facas No mundo Sendo que Apenas 422 Delas São Minimalware E se a gente Considerar apenas Normal Sem StatTrek 379 Minimalware Sem StatTrek Existe Uma espécie De colecionadores Que gostam Dessas skins Minimalware Só que Não entra na minha cabeça Isso Porque vale muito mais a pena Você pegar uma Factory New Do que uma Minimalware Acho que deu pra entender Mais ou menos O que eu tô falando Obrigado Saulinho Vou dormir pra caralho Hoje Parabéns Vulgo Rato CSGO.net Cupom CALVO 150DOL Virou 570DOL Aqui pro inscrito Faca Luva Alpe Acá Parabéns CSGO.net Cupom CALVO Subtitulado por Jnkoil